O que é que é? O que é que é? O que é que é? Passar a minha posição, eu passo a minha guarda e eu te fiz, aparecem pessoas que estão em posições com mais força. Vai, vai na X. Estou lá na X, ó. Vou abraçar a perna dele. Vou entrar. Mais para o outro que eu puder. Agora, vou pegar o braço dele, vou esticar a minha X, ó. Tira na mão e dá do corpo dele. E agora, eu vou ligar o pé de bem baixo, fazendo trancho, permanecendo sempre na frente. Vou chutar lá, ó. Vou pegar o chão, vou colocar com o pé do joelho, vou tirar o outro e vou subir. Subir. Se ele for um cara muito forte e conseguir ficar em pé, o cara está agora, ou eu estou com uma lastreira dentro para trás, ou eu posso olhar para frente aqui, ó. Caiu. Passou. Vamos. Tchau. Obrigado.